Olá, quero insistir com você que possa continuar nessa jornada de crescimento espiritual. Já estudamos dois pilares daquilo que chamamos de valores para uma vida plena. E entenda-se por vida plena a vida de Cristo. Por isso, podemos entender essa série de estudos como a jornada do discipulado, daquele que decidiu seguir a Jesus em todos os aspectos da sua vida. Mas quais foram, então, os dois primeiros valores que estudamos? Relacionamento pessoal e diário com Deus através da palavra e da oração. Nenhum ato na vida do discípulo pode prescender desse aspecto, o relacionamento com Deus. Segundo valor, precisamos de alguém que nos ajude a viver de modo real e prático os valores do reino em Deus. Precisamos ser auxiliados por alguém no nosso crescimento espiritual. E hoje, dando continuidade aos nossos estudos, vamos estudar sobre comunhão. Na visão bíblica, a comunhão para a igreja era de fundamental importância. Para que tenhamos ideia desse fato, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 42 a 47, nós encontramos aquilo que seria o retrato da igreja do primeiro século, a radiografia da vida dessa igreja. E mais especificamente, no verso 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mais adiante, nós encontramos o seguinte, Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos. Mais adiante, no capítulo 4, diz E era um coração e alma e a multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Era algo tão forte que, em vários momentos, essa expressão se repete. Estavam juntos, unânimes, de casa em casa, no templo. Era algo comum a essa igreja, essa vida de comunhão. Mas eu quero destacar, desse verso 32 do capítulo 4, a expressão que diz Era um o coração e a alma dos que criam. Comunhão é, antes de mais nada, um relacionamento de amor entre aqueles que fazem parte da família de Deus. Não é simpatia, não é camaradagem, não é afinidade, é relacionamento de amor. Porém, nada há com mais sentidos do que a palavra amor. E ela tem tantos sentidos que perdeu o verdadeiro sentido do que é descrito na Bíblia e como ele deve ser vivido. Jesus disse que amor é mandamento. Ele fala o seguinte lá em João, capítulo 13, verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A primeira pergunta que surge é, por que novo? Amar uns aos outros está relatado desde o princípio da Bíblia. Encontramos esta ordem, dada por Moisés, lá em Levítico, capítulo 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E termina dizendo, eu sou o Senhor. Então não era novo, mas existe algo de novo sim, neste mandamento. A medida com a qual devemos amar. Que a medida do amor de Jesus por nós seja a medida desse amor. Era muito mais do que o amar na medida do nosso amor por nós mesmos. Era agora a medida dele por nós. Jesus queria de seus seguidores um amor inigualável, que fosse superior a tudo que o mundo conhecera até então. Já em João, no capítulo 15, versos 12 e 13, diz, O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Observe, Jesus diz, amor maior do que este. Ninguém tem. É este o amor que Jesus queria ver nos seus filhos. Que nunca foi visto antes. Este deveria ser o amor a dominar a vida da igreja. Um amor sem comparação. Um amor extraordinário. Um amor diferente de tudo mais que eles conheciam. Ou como diz um escritor americano chamado Francis Chan, Um louco amor. É por isso que Deus quer que este seja o modo de viver da igreja dele. Agora, o que tem esse amor de diferente? Primeiro, ele é capaz de amar não apenas os que estão próximos, Mas ele é até mesmo capaz de amar os inimigos. Ele é capaz de aceitar aqueles que foram rejeitados. Jesus diz, Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. É um amor fiel. A Bíblia diz que Jesus permanece fiel no seu amor, Mesmo quando nós somos infieles. É um amor que se dá sabendo que nada tem a receber daquele por quem se deu. Assim é o amor que Jesus espera de nós. Um amor completamente diferente de tudo aquilo que se conhecia até então. Ele também é um ato de obediência. Não tem a ver com escolher amar ou a quem amar. Não tem a ver com sentimento. Eu não consigo sentir, eu não consigo amar Beltrano, Ciprano. Não, não tem nada a ver com a questão de conseguir ou não. Amor é obediência. Não é porque a pessoa merece. Não é porque a pessoa é fácil ou difícil de ser amada. É porque Jesus nos mandou amar. Só isso é uma ordem. O verso de Número 3 diz que Todos conhecerão que seus meus discípulos e vos amardes uns aos outros. Além de ser algo visível, não porque precisamos mostrar, mas porque todos conhecerão, este amor, ao mesmo tempo, é uma ordem e uma característica natural dos que seguem a Cristo. Quarto lugar. É a característica deste amor, a prática. No capítulo 3, da primeira carta de João, no verso de Jesus, diz Meus filhinhos, não é mesmo só de palavra, ou seja, só de discurso, mas em obra e em verdade. Jesus quer que nosso amor seja muito mais do que um poema, do que uma música, muito mais do que um romance. Ele deseja que o nosso amor seja visto de uma maneira prática, seja vivido de uma maneira prática, com atitudes. Aquilo que demonstra haver amor, de fato, na igreja, não é a sua pregação, mas são as suas ações, de uns para com os outros. Se nós, como discípulos de Jesus, decidimos viver o amor como um ato de obediência, vivermos o amor como algo que está além de tudo aquilo que este mundo conhece, e fazermos isso de um modo que o Senhor seja conhecido através dos nossos relacionamentos, certamente as pessoas que estão ao nosso redor vão admirar-nos como igreja, como admirar a igreja do primeiro século. Que o Senhor continue a nos abençoar nessa jornada do crescimento em busca à maturidade cristã.